ETs também fumam. Hashtag. Hashtag ETs extraterrestres. Chegou de outro planeta pra fumar. Pra fumar, que qualidade com a gente. Pega, desval, fumando desval. Olha, primeira mão, tu também vai nascer na linha, tá de dó. Tem que pegar um som, né? Tá verde. Pegar um bronzeado, meu filho. Tentar comer um pouquinho. Fuma, meu parceiro. Fuma. Ah, brincadeira, você pita. Caralho, tem que lançar o boné pro ET, filho. Tem que botar o bonézinho. Hashtag e botar o boné no ET. Toma um aí, meu parceiro. Não é? Que agora vai. Hashtag ETs também fumam. Nossa, é mais forte? É qualidade, parceiro. Mas não é pra fumar sozinho, não, né? Se quiser dormir... Então toma o ET. Fala, galera do nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Di Cariello. Me chamo Zé Pequeno. E solta a vinheta. Música 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 Também, meu parceiro. Vai! Vai! Dá um tapa logo no Eri, seu bicho aí. A de que apobre vai começar a dançar. Aqui tá fudido. então é que isso aí tá bom vai dar um papo no topo da mangueira tá bom de colômbia e deixaram o tempo igual um pouco a período que ela era hoje trouxemos mais um tabaco top pra vocês aí a gente é que o mandato é lá na rio show era bom armando deu oportunidade pra gente poderá experimentar essa nova vez no lançamento que ele trouxe até uma entrevista com você é falado eu entrevistar ele é o cabeça acessível entrevistado então deu bom trouxemos aqui na caixinha embalagem montamos fizemos o alto perto do top pancada paula o entanto de palanca também vai quebrar a equipe quero deixe-me dar um parágrafo se você está na vida conforme soltamos no outro vídeo anterior a gente teve a oportunidade de estar no lançamento da idade espalda as ilha ainda tinha fumado ela mas é no março ou então a gente já sabe já sabia o que o povo foi o primeiro ano a gente ouviu a fazer review pra vocês lembrando que as vezes as essências já estão disponíveis na loja 0 chegou pra gente na rua para quem quiser experimentar ela está disponível para a venda e para a sessão privilégio então brota que está tudo certo como no Narque Shopping não teve como de tipo falar como era a essência porque só foi para experimentar mesmo foi tipo nada né foi para fumar lá na... sem querer ele abriu a caixinha mesmo e falou não senti o cheiro que eu vi, tá naquela versão monta um rocha para você fumar e a gente foi experimentou e sem dúvida o tabaco é top mais um da Desval né já falando da crona de ouro, vocês são dos deuses, vocês são de ouro meu parceiro e aí Zé, o que você achou desse novo fumo da Desval então como eu gosto de fumo forte quando dei a primeira puxada eu senti que ela é um fumo forte é um fumo que tipo, dá para fumar, não dá para fumar sozinho mas é recomendado fumar com os amigos, aqueles mão de cola é uma essência mais forte é parecida com a Tangier, que eu gosto de Tangier ela é boa ela veio para brigar sem dúvida aí Zé com as grandes aí, esse fumo está muito especial remete bem ao gosto da menta, muito parecida com a Tangier é top, é de caixinha, é 100 gramas ó, eu não sou muito fã de Tangier a gente fumou aquela vez lá, fumou no Chininha a Tangier dei o peão, aqui já é da não sei se você explicasse ela é tipo mais saborosa e mais leve, exato porque tipo, ela, puxa aqui pra você ver, ela tipo se consegue puxar suave tem dia depois do quarto puxa você já tipo, o cara já tá aqui ó já tá que nem o entezinho aqui ó então particularmente eu gostei muito eu achei bacana, é novo lançamento agora que tá chegando né no mercado brasileiro então tipo, eu achei bacana, gostei muito, como eu gosto de Tangier Tangier né então tipo, eu achei muito parecido, mas não é igual e eu acho até melhor tem uma pegada diferente, eu particularmente Diego prefiro essa do que a própria Tangier eu prefiro essa do que a própria Tangier porque eu consigo fumar mais, eu sinto mais gosto não derruba aí a tipo a Tangier só consigo, eu particularmente eu Diego só consigo fumar depois dos 30 minutos 20, 30 minutos porque dá uma queimada e tal, no início é muito tabaco o gosto muito forte, dá aquele negócio aqui não, você já bota o carvão, tá zerado aqui não já tá puxando, sente o gosto muito presente a fumaça densa é muito boa não, o melaço bem consistente você viu, é muito cheirosa a embalagem é top então a Desval tá de parabéns Celinho Narguilele, mais uma da Desval então como eu não entendo muito porque tipo é lançamento né então tipo, ele vai lançar mais essência sim ou só essa? a Desval vai vir com mais alguns sabores a gente teve o privilégio de poder estar experimentando a Summer, Astronaut e outros sabores lá no lançamento da Desval provavelmente vai vir com tudo igual a zero a Crona também eu tive a oportunidade me deram uma caixinha 20g a gente fumou no último vídeo, sem dúvida muito boa, muito boa eu fumei também, muito boa eu fumei muito boa, sério um gostinho de ouro dizem que quando fuma ouro nasce mais ouro então ó, fuma só ouro agora zero tem a peculiaridade de ter aquele um fumo com bastante melaço um tabaco mais preto né então mais resistente ao calor no evento eu fumei com 3 carvão o tempo todo aqui eu tô fumando com 2 pra gente poder trocar ideia porque tipo 3 tá saboreando, entendeu? e a gente tá usando abafador lá não usava abafador lá não foi sempre sem abafador 3 carvão porque o narguilha de desval não usa abafador então tem que respeitar vou dar um tapa na tua cabeça agora então tipo ela vem revolucionando né embora as embalagens que eram antigas mudou agora tá tipo mano, você abre a caixinha é outra naiva, é outra visão todo douradinho a embalagem, o tabaco o melas ficou muito bom e o gosto da essência? sem dúvida o custo benefício é excelente entendeu? pra quem tá acostumado a pagar trangias 200 pontos aí na região então aqui vai ter um fumo que se brincar é melhor e dá até pra colocar um versus aí dá, fica a dica pro nosso canal dá pra colocar um versus aí lembrando que bater nos nossos 3.000 kits no canal conforme prometido o novo sorteio de um arguilha viu galera então dá aquele like pra gente dar aquela força pro nosso canal tá quase batendo os 3.000 acho que já tá batendo tá quase na trave o próximo vídeo já deve ter batido eu acho que já então quem tá assistindo já se inscreve pra não perder as próximas oportunidades temos nosso facebook e instagram Narguilha de Rocaláudio então fique por dentro de todas as novidades sempre que a gente tá podendo tá trazendo as melhores essências do país é sempre em primeira mão antes de sair do vídeo aqui saem primeiro nas redes sociais isso que nem aquele setup do último vídeo saiu lá aquele complete sem aquele prato com a cromo também né com a essência cromo então saiu tudo lá na rede social da Narguilha de Lê vai tá tudo aqui na descrição pode conferir lá que é qualidade essa essência é boa podem comprar todo mundo quiser fazer mix com ela também vai dar muito bom em breve a gente vai fazer uns vídeos montando um mix com ela mix da hora né pra tipo mostrar pra galera que dá pra fazer uma qualidade com outra qualidade juntando as duas exato porque também não é só fumar também só uma essência ela vai fazer uns mix da hora então a Narguilha de Lê vai ensinar vocês como fazer uns mix da hora com esse fuma aí então lançar mega 10 barra 10 metinha isso é Narguilha de Live peace Transcrição e Legendas por Quintena Coelho